Gostem o que tem de melhor! Que coincidência! Era isso mesmo que eu tinha em meio. Você acha que esse raiozinho vai me deter? Nada pode me deter! Eu sou o puro poder! É? Se você gosta de intensidade, é o que você vai ter! Eu duvido. Não tem ninguém que não ache o Cyclope um personagem da hora. Inclusive, esse daqui era um dos personagens favoritos do Stan Lee. E uma curiosidade sobre o Scott Summers é que suas células mutantes estão constantemente absorvendo luz do sol de uma maneira peculiar. E o organismo do Scott usa toda essa energia solar que ele absorve para criar portais que conectam um outro universo ao nosso universo. E é desse universo que surgem suas impiedosas rajadas energéticas concursivas.